O senhor foi parar no Luciano Huck, no encontro com a Patrícia Poeta, no Instituto Vini Júnior, que chamou o professor para fazer o trabalho lá também, viralizou, e acho que a devolutiva talvez mais importante seja a das crianças, né, ou de pais e mães que tenham visto as suas crianças tocadas pela sua música. E eu queria que o senhor contasse um pouquinho, o que o senhor já viu, já ouviu de pais e mães que disseram, sei lá, obrigada por me ajudar com isso, a falar sobre isso com o meu filho e com a minha filha? Ah, e recentemente agora uma mãe me mandou uma mensagem dizendo que a filha dela tinha dificuldade em aceitar o seu cabelo, mas depois que a gente começou a trabalhar as músicas, porque é uma turma nova que eu peguei recentemente, agora por volta de agosto, ela se sentiu mais feliz e passou a se aceitar. Então, assim, pra mim, isso aí vale mais do que qualquer outro programa que eu tenho aí. Qual a idade dela? Qual a visibilidade? É a Rafaela, ela tem cinco anos, né, eu li aula pra ela ontem, inclusive, eu me lembro que quando eu comecei a dar aula pra ela, ela tava de trança, e agora ela tem vindo às aulas com o cabelo solto, com o cabelo crespo dela, que tá crescendo e ela tá deixando crescer. Eu acho que isso tem, a música tem influenciado muito nesse empoderamento dela, na sua autoestima, no se olhar e no se sentir bela. E professor, na cabeça da Rafaela, né, com cinco anos de idade, com vergonha do seu cabelo, né, o que que a, a gente imagina a resposta, mas enfim, o que que tá em volta do mundo dela de cinco anos de idade, né, que ela começa a pegar elementos e ter vergonha do cabelo dela? O que que é dito pra ela, por onde que chega, é, 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 basta entrar no Instagram ou qualquer, no YouTube pra ela, no caso dela vai ser o YouTube, né, onde que ela começa a se sentir envergonhada? Por que que ela tá sentindo isso com cinco anos de idade? Ah, pode ser numa falta de representatividade, né, numa falta também de afeto, de elogio, que é o que a gente sempre fala, né, às vezes essa criança chega na escola e alguém fala pra ela que ela não peiteou o cabelo, que ela tem que prender o cabelo, sabe, ninguém faz um elogio a ela pelo jeito que ela está, pelo jeito que ela é, então isso vai atravessando essa criança, assim, ela vai percebendo que ela não é ali tão valorizada quanto o outro coleguinha dela, sabe, e é aí que a coisa vai criando, vai se tornando cada vez maior, ela vai criando uma inibição cada vez, né, vai ficando, vai ficando gigantesca e ela não sabe como lidar, porque ela é criança, ela ainda tá com o cérebro em maturação, ela não tem um cérebro maduro pra poder entender, não, eu sou bonita e eu não posso aceitar ouvir isso, sabe, então, quando ela chega na escola e ela já recebe esse, esse afeto, ela tem a possibilidade de verbalizar que o cabelo dela é bonito, que a pele dela vale ouro, eu acho que isso muda muita coisa.